bom dia flores do meu dia hoje é quarta-feira agora que eu vi que a minha unha tá feia eu ia tirar o esmalte gente pra poder gravar o vídeo né mas eu esqueci agora vai com a unha feia mesmo eu vou iniciar mais um blog pra vocês do meu dia hoje é quarta-feira a gente nós temos um sexta e meio de roupa gritando um banheiro desesperado pedindo me lave me lave correio pra fazer o sol maravilhoso gente eu vou aproveitar pra lavar roupa temos duas crianças de férias e coisa pra caramba pra fazer ontem eu fui lá na zona cerealista que em são paulo explicar pra vocês melhor depois quando for mostrar eu comprei bastante coisa pra minha ra e assim gente tô focada né tô tentando aí focar direitinho então hoje é no decorrer do dia também vou compartilhando com vocês as coisinhas que eu vou comendo hoje eu já tomei café da manhã comi duas torradinhas e um copo de café com leite gente é isso que eu tô comendo aí gente vamos ver e é torrada integral doze grãos algumas coisas de grãos as crianças estão aqui carina tá lá na sala brincando a minha sala gente tá de ponta cabeça depois que eles entraram de férias eu de verdade eu abandonei é aquela coisa de manter a sala super arrumada porque assim esses dias minha amiga veio aqui o sofá tava aberto tava cheio de brinquedo em cima eu falei olha você não repara não que isso aqui é casa de criança com férias e o caio já deu uma ajeitadinha ele já dobrou aqui os cobertores já ajeitou a cama deles mas nós vamos aí conforme foi fazendo não sei o que eu vou fazer hoje mas eu sei que eu tenho que lavar o banheiro e eu sei que eu preciso lavar roupa urgente pelo menos duas máquinas de roupa hoje então vocês vêm comigo hoje eu vou no correio provavelmente eu vou com meu pai porque a gente vai resolver uma coisa na rua se ele quiser aparecer eu mostro pra vocês que né enfim e é isso se você gosta de blog já se inscreve aqui no canal gente se você é novo chegou agora seja muito bem vindo essa loucura que é nossa vidinha do lado de cá então fica aqui com a gente escreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo eu tô falando se inscreve o celular tá fazendo assim né e deixa o seu like do amor que eu vou ficar muito feliz e vamos porque o dia hoje vai ser longo vem comigo né que nem falei pra vocês eu fui pra conhecer e pra comprar algumas coisas pra começar eu comprei o sal rosa gente olha só pra vocês sentirem a diferença gente vai lidando aí com a minha unha feia porque eu não vou tirar o esmalte agora não é aqui perto de casa tem uma loja que vende tudo isso que eu vou mostrar pra vocês só que loja de bairro né gente então só pra vocês terem noção eu pago o quilo do sal rosa lá 10 reais e eu paguei lá lá tava se eu não me engano 3 e 80 o quilo ó 4 reais o quilo ó e aí eu comprei 4 e 12 1 quilo e 30 tá vendo aí comprei o sal rosa que ele é muito importante é o sal melhor de qualidade é um sal mais caro é mas ele faz ele faz mais bem para saúde né então às vezes você acaba pagando um real real e pouco naquele outro mas mexe só um pouquinho mais vai lá na rua santa clara né se você tem alguém aqui em são paulo que possa comprar enviar para você então vale a pena eu paguei 4 e 12 comprei damasco gente eu adoro damasco adoro adoro mas eu o frutinha cara gente aqui perto de casa o quilo tá 80 reais lá tá 27 então só para vocês terem noção a diferença de preço aí eu peguei aqui ó 496 gramas paguei 13 e 39 e uma quando você vai comer para que que eu comprei o damasco e a ameixa que eu já vou falar para vocês é para inibir aquela vontade de comer doce então sei lá tardezinha ou à noite deu aquela vontade imensa de comer você vai lá pega dois da massa que a gente substitui super bem aquela colher de brigadeiro que você quer comer entendeu então para isso eu comprei comprei a ameixa também gente super barato eu comprei 524 gramas deu 6 reais 81 a ameixa sem caroce e ela é enorme é que aqui essas é toquinhas mas também granonas as ameixas então vai ser a mesma coisa a função das duas para poder substituir o doce comprei também cacau em pó para substituir o chocolate né nescau todes achocolatados industrializados o sabor não é o mesmo mas ele é melhor né então se eu tiver que fazer alguma sobremesa alguma coisa eu comprei o cacau paguei 1,79 gente o quilo dele sai por 9,60 peguei 186 gramas que é bastante olha isso não usa muito né então vale a pena comprar de pouquinho comprei também farinha de arroz integral para substituir a farinha de trigo gente eu na realidade eu queria comprar farinha de amêndoa só que na hora deu branco eu não conseguia lembrar o nome da farinha eu falei então me dá uma farinha boa aí que depois substituir o trigo é normal né o trigo branco para poder fazer filé de frango empanado peixe empanado até mesmo um bolo então eu comprei essa farinha de arroz ó o quilo dela é 4,84 gente olha o preço disso e eu comprei 2,44 foram 504 gramas tem bastante ó eu comprei mais para empanar mesmo os alimentos aí gente comprei o que eu mais queria comprar mesmo eram essas duas frutinhas repor o meu sal né que tava acabando eu tava ficando desesperada e eu fui para comprar esse mix aqui ó mix de castanhas então aqui vem ó vem avelã vem castanha vem aí vários tipos de castanha tá vendo eu comprei primeiro esse aqui em uma loja ó empório da terra muito boa essa loja viu gente deixa eu ver o endereço dela aqui ó ó tá vendo aí ó o assunção número 77 essa foi indicação da minha amiga e eu fui lá o quilo custa 43 reais eu comprei 15 reais e 39 olha como veio bastante porque essas castanhinhas gente você tem que consumir tipo um punhadinho assim vai de umas quatro se for castanha grudona assim ó você tem que comer pelo menos é no máximo três e ente viu gente parece ai três mas gente então o que que eu faço eu fiz isso ontem já comecei ontem eu pego um punhadinho assim ó tá vendo aí aqui tem uva passa de dois tipos tem amendoim tem avelã tem um monte de coisa e aí você come e ela substitui aquela vontade imensa às vezes você tá com fome tá fora de hora ou você quer só fazer um lanchinho rápido então são gorduras boas então vale a pena é melhor que você às vezes tá com vontade que nem as crianças vão comendo salgadinho sob aquele cheiro maravilhoso de salgadinho você tá com vontade você não come você come suas castanhinhas e aí como o saquinho tava bonitinho assim fechado eu queria mostrar para vocês e eu já tava andando lá um tempão bateu aquela fominha eu falei não vou comer uma coxinha eu comprei esse aqui em outro lugar essa aqui é a premium mas sinceramente gente gente ó igualzinha e essa premium ela custou ela custa 59,90 o quilo então é igualzinha então vai na hora de 43 que faz o mesmo efeito aí eu falei para a moça eu quero só 10 reais para eu poder consumir agora mas tinha bem mais tá é porque eu comi ontem duas vezes minha mãe também comeu duas vezes quando eu cheguei ela fiz e aí né enfim e por último gente eu comprei sim comprei este leite condensado zero adição de açúcar é 31% menos calorias é dessa marca aqui não conheço eu fui lá porque se eu queria comprar uma pasta de amendoim porque eu achei a gente passar de amendoim foi aquela coisa maravilhosa gostosa como se você tivesse comendo uma paçoquinha mas não é gente é bem salgadinho não é gostosinho como eu achei que fosse tipo sabor docinho sabe e lá em uma das lojas que eu fui que foi deixa eu ver essa aqui ó em poros da terra lá você tem como você fazer a degustação das pastas de amendoim e tinha até uma de brigadeiro mas eu não sei que achei que ela não ia suprir aquela necessidade e vontade de comer um docinho então eu fui em outra loja que eu não lembro o nome mas é tudo por lá tá gente tudo na mesma rua e eu comprei esse leite condensado é um vidrinho bem grande para quê para quando der aquela vontadezinha de comer um doce pegar uma colherzinha dessa essa aqui gente deixa eu mostrar ó uma colherzinha dessa pequenininha colocar e comer um docinho então já supri aquela necessidadezinha de comer um doce né então esse aqui foi sete e pouco bem mais caro do que o preço de um leite condensado normal mas em compensação ele é zero açúcar é só para dar aquela né aquela vontade aquela sanadinha eu não provei ainda na hora que eu provar eu vou falar para vocês se realmente vale a pena e se dá para substituir então é isso que eu comprei lá gente na zona cerealista de são paulo foi pouquinha coisa mas dá para começar bem eu creio que vai dar para durar porque ó se eu comer dois desses por dia dois desses olha o tanto que vai né dá para mais de 15 dias esse aqui também ó e aí como eu tenho fácil acesso lá eu o meu marido também trabalha lá próximo então se eu precisar repor alguma coisa já vou até guardar as etiquetinhas para eu poder falar para ele olha essa loja aqui enfim tá então já pegaram os endereços aí deram print né quem mora aqui em são paulo vale muito a pena ir até lá gente já coloquei aqui nos vidrinhos e olha como ficou lindo aí ficou aqui a ameixa o damasco olha como ficou lindo eu queria mais um desse mas eu não achei para comprar gente eu comprei ele no barracão mas ontem eu fui no barracão lá do centro e não tinha mais então eu queria colocar os três iguais para colocar ele na bandeja mas vai ficar assim por enquanto aí eu coloquei aqui nesses vidrinhos o cacau a farinha e o sal rosa olha como ficou legal e aqui nesses potinhos que inclusive são lá da minha loja se você ainda não conhece eu vou deixar aí para vocês eu coloquei aqui a gente esqueci o nome disso granola opa e coloquei aqui também a farinha de aveia tudo assim gente é muito mais fácil você tem tudo mais organizadinho assim fica mais fácil é fica bonito aos olhos então você tem aquela disposição de de usar de fazer e é assim que tem que ser né e é isso agora vou colocar cada vida no seu lugar por falar em vidrinho já esquecendo eu mudei meu porta temperos olha que legal coisa linda gente como eu estou obediente seguindo as orientações de vocês vocês lembram que nesse porta tempero tinha esses dois de óleo que eu nem tô usando mais tanto assim raramente e que eu tô usando né o óleo de coco já fica aqui pertinho a falar nisso lá na zona cerealista tem vários tipos a gente vários vários e vários preços assim super mais em conta nesse aqui eu paguei 34 reais lá é mais barato tá e aqui tem vinagre e aí eu comprei esses potinhos lá na riso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de de compras até deixei um fechadinho para mostrar para vocês é como que vocês têm que procurar lá como que ele é embaladinho e eu coloquei aqui gente tem orégano tem esse tempero que é para peixe com limão tem chum 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 e não sei se assim que fala aqui tem o colorau tem o tempero da Ana Maria que eu misturei com o Edu Guedes e aqui tem canela mas aqui eu vou colocar outro que ainda aqui ó vou colocar salsa ainda tá nesse aí eu vou tirar a canela aqui deixar só os temperinhos e olha como ficou lindo então os vidrinhos é lá da riso tá eu paguei 6,90 e cada um mas eu vou mostrar em detalhe no meu vídeo de comprinhas gente essa unha tá me acomodando daqui a pouco eu vou tirar esses notos e esse suporte maravilhinho é lá da minha loja ele era branco e eu pintei ele de preto então como ele vem branco você pode pintar da cor que você quiser tá e agora gente agora de verdade eu vou lavar roupa porque eu preciso né já deu já gente como ficou bonitinho aqui em cima ó dei uma mudada aqui antes ficava a minha garrafa de café acho que agora eu vou deixar assim para ficar ali de fácil acesso né se eu tiver que pegar daqui para lá ou de lá para cá algumas coisinhas e eu adorei gente embora eu gostava muito do meu cantinho do café aí então vamos ver né se de repente eu acho que o sal aqui não vai dar muito certo porque tá longe do fogão enfim tá longe assim né porque minha cozinha virou de lado já tá num lado já virou do outro já tá no outro né mas a praticidade ali próximo do fogão né e é isso gente ainda não falei da gripe vocês viram mas eu vou sarar em nome de jesus e agora partiu continuar a vida aqui bom gente 11h30 já lavei aqui a louça vocês viram que minha cozinha dormiu sujinha ontem fiquei chegando de super cansada super tarde fui fazer várias coisas e aí eu não tava afim não lavei agora eu vou fazer um eu vou descascar aqui umas batatas já são 11h30 vou fazer um purê de batata para as crianças e na teoria eu também posso comer porque eu tô evitando comer carboidrato de noite então na hora do almoço eu procuro comer alguma coisinha assim de mais sustância para na hora da janta eu dar uma evitada aí em coisas que não fazem tão bem né então vou descascar aqui as batatas e vou fazer o purêzinho vocês sabem como eu faço o purê de batata já tem aí no canal vou deixar o vídeo aí deitado para vocês e vamos continuar porque eu só fiz 25% do que eu quero fazer hoje hein bom gente a panela já tá aqui fervendo já vou desligar e eu coloquei aqui uma salsicha para ferventar para fazer no mundo para as crianças sim eu sei que salsicha não é alimento nada saudável mas quem é mãe vai me entender e a carreira falou mãe por favor faz salsicha porque quando faz purê logo se imagina uma salsichinha aí com molho né então vou fazer uma salsicha aqui ao molho para eles então o almoço deles vai ser arroz, feijão, purê de batata e salsicha com molho e eu vou fritar um filé de frango para mim provavelmente vou comer uma salada e talvez um pouquinho do purê a salsicha eu não vou comer não e eu fiz né gente não adianta que a mãe vai entender que criança gosta de salsicha e pelo menos uma vez por mês eu acabo deixando eles comerem porque né afinal de contas passar a vontade também não é legal e vamos que vamos ah eu já mudei algumas coisas aqui também gente ó eu subi minhas latinhas para cá porque como o cantinho do café estava ali em cima do balcãozinho as latinhas estavam aqui e esses enfeitinhos eu vou guardar ai que lindão, todos esses enfeitinhos estão comigo desde quando eu mudei para essa casa eita Deus e ai eu trouxe minha garrafa de café para cá não sei se eu vou deixar aqui junto com essa eu vou parar de ficar mostrando que na hora do tour e já vou ter visto tudo e ai eu não sei, ainda estou vendo aqui, estou fazendo almoço tentando mudar as coisas aqui então vamos continuar deixa a salsicha ferver eu sempre ferro, então ela está congelada antes de fazer eu ferro para ver se fica um pouco menos pior e já fiz um ciquinho aqui de maracuzá vou pôr na geladeira as canecinhas aqui que eu já fui pedido para vocês eu vou ver outro lugarzinho para pão também eu estou apaixonando pelos meus temperinhos aí tão lindos né e vamos já estou temperando aqui o meu franguinho então aqui eu coloquei as minhas ervinhas lá coloquei salsa coloquei alho chumichu eu não sei se é assim que fala coloquei colorau aí espremi um limão e agora eu vou colocar aqueles outros ali em cima coloquei um pouquinho do sal rosa e vou temperar e vou fritar na airfryer para mim esse franguinho ficou lindo gente esses temperinhos eles deixam a comida tão bonita né a gente tem que comer com os olhos também eu estou gostando muito fica muito bonitinho agora eu vou deixar ele descansando aqui para poder pegar os temperos e eu já escorri a batata agora eu vou amassar para poder fazer o purê bom gente o almoço das crianças já está pronto aí do Caio tem arroz, feijão fiz arroz, feijão com bacon ontem e um pouquinho de purê o da Karina também só que ela não quis feijão só quis arroz, purê e a salsicha é isso que eles vão comer eu ainda estou aqui o frango ainda está terminando de fritar aí eu coloquei aqui para mim já um pouquinho de feijão purê que vai substituir o arroz o carboidrato do arroz aí vou colocar um filé de frango e uma salada que eles não quiseram salar então eu vou comer salada então vamos almoçar que assim que eu almoçar eu já vou com meu pai no correio e aí se der eu já mostro para vocês tá? vamos comer bom gente todo mundo de buchinho cheio todo mundo né? nos trinques aí agora o que que resta para a mãe? lavar a louça porque a vida de dona de casa é essa gente lava a louça eu vou fazer almoço lava a louça depois que faz o almoço o almoço e a louça louça, louça, louça Deus vai me dar um dia eu tenho fé que Deus vai me dar uma máquina de lavar a louça mas como eu não tenho né não posso chorar vou lavar a louça então eu vou lavar a louça e partir correio gente porque era para ter ido de manhã mas não deu então eu vou agora tarde e daqui a pouco então eu vou lavar essa louça correndo para ir no correio então amigas pia plim vou deixar secando ali né porque você sabe que eu não sei e aqui também já limpei o fogão está tudo limpinho passei um paninho né para ficar limpinho e vou correr lá no correio porque quando eu chegar eu quero lavar o banheiro e quando eu chegar provavelmente na minha máquina já está terminando de lavar a primeira roupa eu quero enquanto o banheiro fica de molho pôr no varal para eu já pôr outra para lavar então vamos que bora meninas e meninos já fui no correio já fui no mercado comprar algumas coisinhas e estou aqui com o meu velho pai ou pai velho ele não fala fala oi ele dá só uma risadinha velho pai não é o pai velho não velho pai e agora a gente está indo resolver umas coisinhas porque vai ter vai ter pai velho aí você tem que sair para resolver as coisas com ele entendeu para pegar a fila dos idosos é então aí eu fui no correio estava cheio eu peguei a senha do idoso com ele porque afinal de quando eu estou com um idoso e foi rapidinho então agora eu vou lá resolver as coisas com ele chegar em casa eu mostro para vocês o que eu comprei lá no mercado e eu me pesei depois eu conto para vocês como que está indo aí o progresso cheguei amigas meu Deus do céu saio de casa será uma hora são três horas da tarde mas tudo bem né quando meu pai e minha mãe pede para fazer alguma coisa com eles eu geralmente vou porque né nada nada é minha obrigação e vamos que vamos aí o que eu fiz meu pai passou num lugar aí tinha o mercado que eu gosto de comprar eu comprei essas coisinhas que estavam faltando aí ele foi em outro lugar que tinha um extra do lado aí eu precisava comprar morango aí eu lembrei que eu tinha que comprar arroz e aí eu comprei outras coisas então vamos lá para vocês tudo aqui olha que absurdo gente aqui eu gastei vinte e quatro reais nisso aqui ó tá vendo isso aqui vinte e quatro reais e aqui eu gastei vinte e cinco ou seja eu gastei cinquenta reais em só isso aqui dinheiro a gente passa meu Deus do céu nem sei quanto tempo para ganhar e em cinquenta reais você gasta em menos de dez minutos mas glória a Deus porque se eu não tivesse era pior então glória a Deus porque eu tinha os cinquentinha para comprar aí essas coisas que eu precisava então eu comprei três leites desnatado porque as crianças tomam integral né e já tem ali o leitinho deles então eu comprei desnatado para mim só eu tomo desnatado em casa comprei um abacate gente eu amo abacate e eu descobri que eu posso comê-lo assim né em alguns momentos porque ele não tem muito carboidrato então eu vou juntar a fome com a vontade de comer comprei limão para mim água com limão de cada dia e suco de limão e comprei um melão olha que melão enorme só que não é um melão diferente gente estava lá um nome diferente eu não sei que nome que é mas é um melão e comprei dois sabonetes lux porque eu acho que tem só mais dois ali eu tenho medo de acabar né vai tomar uma banha não tem mais sabonete eu falei deixa eu levar mais dois aí numa lojinha lá do lado eu comprei esse chá verde fazer né para fazer bastante xixi embora as gordurinhas aí no extra eu comprei esse arroz que eu gosto muito desse arroz qualitar gente ele é baratinho acho que foi 12 reais e ele é tão bom quanto os outros foi um pacote de arroz comprei esses dois vigor grego estava em promoção 1 real e 99 e as crianças não gostam desse da noni nem o cleito mas eu falei eu vou comprar porque quando eu quiser comer uma coisa mais doce pelo menos eu como alguma coisa mais menos perigosa né comprei esse essa caixinha de morango morango estava caro gente realmente eu só comprei porque morango tem me ajudado bastante na hora de substituir o doce então eu bato morango com iogurte e coloco aveia fica bem grossinho sabe e está me ajudando bastante na hora de vontade de comer doce e comprei outro abacate que lá estava mais barato do que esse que estava 3 e pouco esse eu paguei 5 e pouquinho achei caro pra caramba na feira ia ser mais barato mas como era uma comprinha de emergência aí acabou né que eu comprei lá mesmo e foi isso gente agora são 3 horas eu vou ver alguma coisinha pra comer porque eu nem estou com fome mas tem que comer certinho de 3 em 3 horas aí outra coisa deixa eu virar aqui pra mim falar porque eu gosto de olhar pra vocês quando eu vou falar uma coisa séria e a coisa é muito séria gente eu aproveitei e fui lá na farmácia e me pesei né o certo seria eu me pesar só sábado porque eu me pesei sábado então eu quero me pesar uma vez por semana pra ver se tudo isso que eu estou fazendo também está dando resultado e gente pasmem eu já eliminei 4 quilos 4 quilos fiquei chocada desde quando assim esses 4 quilos não é dessas duas semanas né que eu realmente cortei tudo é mais ou menos de uns 15 dias pra cá que eu comecei a mudar o açúcar lembra que eu falei pra vocês que eu estava mudando o açúcar que aí eu já falei ah já emagreci 2 quilos então de lá pra cá eu já emagreci 4 gente então isso é prova de que dá certo dá certo é só você se esforçar eu vou dizer pra vocês não é fácil não é fácil gente não é fácil eu estou doidinha pra gravar um vídeo pra vocês falando só sobre isso deixa aqui nos comentários se vocês querem porque gente não é fácil não é fácil mas quando eu subi na semana passada eu subi na balança eu não tinha mudado ainda é tipo até semana passada né então eu não tinha emagrecido nada eu subi na balança eu fiquei muito triste falei caramba tem uma semana que eu não estou comendo nada estou me privando de tudo e não emagreci e aí quando foi agora vocês veem hoje é quarta-feira de sábado pra quarta foram mais 2 quilos então gente não desiste não desiste eu confesso pra vocês que eu falei quer saber vou comer porque eu adoro comer gente eu adoro comer gostosura mas não dá pra fazer tudo que a gente adora né e agora eu vou fazer uma coisa que eu não adoro eu vou lavar o banheiro porque meu banheiro tá assim sabe aqueles banheiros de bar sabe então pois é eu tava gripada eu não ah só Jesus né então vou lavar o banheiro vamos só pra compartilhar com vocês antes de eu ir ali lavar o banheiro eu vou tomar uma vitamina coloquei aqui o equivalente a uns 200ml de leite desnatado coloquei um pedacinho de mamão um pedacinho de maçã um pedacinho de banana pedacinho mesmo gente assim sabe de cada um um pedacinho e coloquei aveia sem açúcar mesmo porque como as frutas já tão bem o mamão e a banana tá bem madurinho não vai precisar de açúcar e é isso que eu vou comer tomar né na realidade de café da tarde porque já são 3 horas e vamos bom gente enquanto o banheiro fica lá de molho eu cortei aqui as frutinhas pra poder congelar e fazer as minhas vitaminas quando eu tiver vontade então as vezes eu substituo um café da tarde ou um café da manhã por uma vitamina e o que que eu faço eu sempre misturo banana mamão as vezes que nem aqui tem mamão então eu usei um pedacinho sobre um pedacinho eu vou congelar também eu nunca congelei mamão é a primeira vez então eu espero que dê certo as outras eu já congelei tudo então sempre é hoje mamão né maçã banana e morango e aí eu faço assim ó faço uma só de morango que as vezes eu só quero de morango aí essa aqui tem banana maçã e morango essa também tá vendo essa tem mamão e banana essa tem maçã e banana e essa tem só morango então eu congelo assim e aí quando eu vou fazer gente eu coloco ou um pouquinho de leite desnatado ou um copinho de iogurte desnatado também com iogurte fica uma delícia porque fica parecendo um danone aí eu coloco sempre uma colher de aveia junto e não coloco açúcar tá porque alimenta e não é tão calórico né dá pra substituir bem uma refeição por uma vitamina dessa então fica aí a dica pra vocês de congelar porque facilita né as vezes você quer fazer uma coisinha rápida ali bater aquela fominha e tá com pressa tendo congelado gente é só virar dentro do liquidificador colocar um copinho de leite pronto bateu e já era se você for descascar todas as frutas e tal aí você vai falar não melhor tomar um danone pronto lá do mercado que é mais rápido e não é o caso né e a maçã eu bato com casca tá gente sempre com casca e é isso agora eu vou congelar e vou lá agora eu lavo banho essa daqui eu já tenho congelada eu fiz na semana então ainda tenho três aí as outras eu vou colocar pra trás pra usar essas primeiras mas elas ficam intactas ó a maçã tá vendo nem tá pretinha aqui só tem morango e aqui provavelmente tem morango maçã e banana tá vendo ó tudo ok deixa eu abrir um pra vocês ó gente congeladinho assim tá vendo ó aí o jeito que tá aqui ó eu só jogo dentro do liquidificador e o leite desnatado uma delícia então super indico pra vocês amores terminei o banheiro olha tá tudo limpinho coloquei esse tapete lindo que eu amo que deve estar de casa eu tô ficando rouca já vai caindo a tarde minha voz vai indo embora lavei o vaso lavei dentro do box olha tá tudo limpinho lavei o box ficou lanchinho branquinho ai tirei o lixo e agora eu quero compartilhar com vocês uma novidade aqui do banheiro já tem tour aí no canal do banheiro mas como eu falei pra vocês eu vou sempre mudando as coisinhas aqui em casa e eu fui fazer pedido pra loja gente e lá na importadora tinha esse trio de caixas que tava lá no no mostruário que não vai vir mais e aí eu acabei pegando pra mim então assim não vai ter pra loja tá se alguém me perguntar infelizmente não vai ter porque também pra revender na loja é bem carinha essas caixinhas porque elas são de madeira então o que eu fiz aqui embaixo eu coloquei uns produtos de tá vendo talco de chulé uns sachês minha prancha coisa assim meio que reserva aqui eu coloquei papel higiênico extra opa olha como ficou lindo gente amei fazia tempo que eu queria fazer isso aí eu coloquei esse vasinho aqui com essa suculenta rosinha artificial e esse de cima aqui perto da minha menininha porta papel hoje papel lindo que eu já mostrei pra vocês é da Matsumoto eu coloquei absorvente olha como ficou bonitinho gente um banheiro super simples não é um banheiro chique de coisas muito diferentes quer dizer tem muita coisa diferente não tem muita coisa clássica porque o pé da minha pia é um pé de máquina antigo então aqui não tem nada de clássico e aí eu achei legal colocar essas caixinhas porque fica bonitinho fica organizado e deu todo um charme vocês gostaram? então gente deixa eu virar pra mim aqui na sala que a luz é melhor nossa eu tô realmente ficando rouca gente já são quase 5 horas eu fiz muita coisa hoje parece que não nem tudo eu compartilhei aqui no vlog pra dar uma acelerada aí no meu dia então eu tive que parar várias vezes pra atender as clientes da loja então parece que o dia não rende eu tenho um monte de coisa tinha um monte de coisa que eu queria fazer mas aí com essas paradinhas que eu dou durante o dia pra que nem hoje eu fui resolver coisa com meu pai eu tive que eu tenho que parar pra resolver responder dúvidas de cliente da loja então acaba ficando aí bastante tempo do dia sem eu poder mexer nas coisas aqui de casa por isso que eu vou fazendo as coisas conforme dá conforme eu falei pra vocês no vídeo anterior mas eu espero muito que vocês tenham gostado o dia que não acabou gente agora eu vou vou temperar um peixe pra poder fazer pra janta e ainda vou pra igreja hoje então meu dia vai acabar provavelmente lá pras 11 da noite mesmo assim que eu vou falar não parei então vou temperar esse peixe vou tomar um banho já vou ver a janta das crianças pra dar banho todo mundo pra deixar todo mundo arrumado enfim porque a hora que não passa aqui em casa a hora voa né e é isso espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo comenta aqui gente se vocês gostam desse tipo de vídeo o que vocês querem ver o que vocês querem ver aqui no canal qual tipo de rotina o que vocês querem que eu compartilho tá bom fiquem com Deus acompanha no Instagram e olha por favor se inscreva pra você não perder mais nenhum vídeo tá bom fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau